Olha gente, que legal, vai ter um circo aqui, isso daqui são as instalações do circo, onde vai ter um show bacana, né? Ali ó, é o caminhão do circo, caminhão da galera que vem, com as coisas, com o pessoal dentro, com os equipamentos, figurino. Eu adoro um circo, gosto muito dessa arte, são dois caminhões, inclusive, tem esse e um ali, escondidinho, quem quiser curtir um circo logo mais, só vem aqui. Obrigado. Obrigado.